Fala galera, meu nome é Hugo Santos, eu sou fundador de um carisma maravilhoso que deixou grandes rastros de santidade por onde eu andei e agora eu tô começando uma nova caminhada, um novo tempo e eu quero contar um pouco da minha história pra vocês e essa história vai ser contada em muitas partes pra que vocês entendam de uma forma lúdica, bonita e agradável aquilo que Deus tá fazendo na minha vida. Com vocês, Sobre as Águas.